Juliette desabafa sobre cobranças estéticas após ser criticada por flacidez na barriga. Ex-BBB falou sobre a pressão estética que ela e outras famosas sofrem na internet. Juliette fez um desabafo nas redes sociais na tarde desta segunda-feira, a respeito das cobranças estéticas que ela e outras famosas sofrem na internet. A campeã do BBB21 resolveu falar sobre o assunto após ser criticada por conta da flacidez que possui em sua barriga. A forma como os corpos são tratados na internet é doentia, disparou ela. Eu fiz uns stories e estava com a barriga encostada na pia. Eu tenho uma flacidez de pele, porque já fui mais gordinha na adolescência. E aí sobrou pele. Não é um problema não. Recebi muitos directs perguntando o que aconteceu com minha barriga. Tenho estereótipo padrão, imagina quem não tem. Desabafou ela. Na sequência, Juliette citou outras colegas que também receberam críticas por conta do corpo. Hoje falaram que Pocah estava muito magra. E ela é linda e maravilhosa como do jeito que é. Falam de Virgínia, que tem bebê de colo e a barriga Sara de cima. Falam do peso de todo mundo. Corpo das pessoas você não dá opinião. Não se fala, nem de bem e nem de mal. Não precisa, não acrescenta, ressaltou. Na sequência, a famosa mandou um recado. Se você tem amizade, intimidade com uma pessoa e está preocupado com a saúde dela, tudo bem. É normal, mas não opinião estética. Falam que querem uma internet real, mas criticam e apontam. É contraditório, concluiu Juliette. Aí eu lembrei que um dia desse, estavam falando da barriga de Bianca. Porque a menina tem um bebê de colo, super faz exercício, não sei o que, não sei o que lá. Aí falam de outras pessoas que não estão no peso ideal, no peso padrão. Aí falam porque tal pessoa está assim, está não sei o que. Hoje falaram de que pouca estava muito magra. Pouca maravilhosa, é do jeito que ela é, ela é linda, maravilhosa. Falam de Virgínia porque tem um bebê de colo e está saradíssima. Falam. Falam de, sei lá, do peso de todo mundo. Prestem atenção numa coisa, eu aprendi isso. Corpo das pessoas, você não dá opinião, não é sobre uma opinião. Ah, eu acho que você está assim, eu acho que você está assado. Não se fala, nem de bem, nem de mal, não fala. É uma coisa que não precisa, entendeu? Não acrescenta nada. Ainda não deixou o seu gostei? Esse é o momento. Obrigado por assistir mais um vídeo.